Bem, eu soube do curso de consultoria alimentar da Mariana Vale, pelo Face, me despertou um interesse enorme porque eu estou mudando de área, eu sou nutricionista, sempre trabalhei com paciente com doente, mas também com a promoção de uma alimentação saudável, equilíbrio, nutricional, então em busca da saúde dessas pessoas. E eu sempre gostei muito dessa área também de alimentos, então o curso está sendo para mim um pontapé inicial, é assim como eu estou vendo esse curso e acredito que com certeza vai acrescentar muito na minha vida profissional. Eu achei excelente, estou achando excelente as palestras, tanto da Mariana quanto do Renan, então está sendo super gratificante a minha estada aqui esses dois dias, né, imersão nesse curso como eles mesmos falaram, né. E eu espero daqui para frente iniciar sim a minha carreira como consultora alimentar. Meu nome é Fernanda de Lisboa.